Boa noite galera, beleza? Hoje nós vamos falar dos defeitos que é você que tem que se virar tem isso também pra vocês ficarem alegres não é só alegria nas nossas brincadeiras aqui é onde vocês vão estar sempre aprendendo todo dia aprendem uma pelo enquanto, logo logo não tem mais nenhuma hoje nós vamos falar dos defeitos que que são os defeitos interminentes, que são os piores que existem eu já falei em vários vídeos que eu fiz sobre esses tipos de defeitos é os piores que existem, muitos já me perguntaram sobre isso aí, qual é o pior defeito qual é a pior situação, essas coisas assim indianas, certo? eu peguei duas válvulas aqui que podem ser outras coisas também vocês que tem que ficar ligados que todos os dias, é por isso que eu já falei milhares de reis também ninguém sabe nada todo dia nós aprende uma certo? todo dia nós aprende uma por isso que eu não falo pra vocês se tu não fala que eu sou professor, eu sou mestre eu não sou nada, eu sou igual a vocês todo dia nós aprende uma não importa, não importa 100 anos, 200 anos é pôr na mão na massa que vocês vão aprender vou ter aqui o multímetro mas não precisa de multímetro não precisa desse tipo de defeito multímetro, autoteste, monitor de autoteste qualquer bagulho que tiver não vai ter é você que vai ter que você arregaçar a manga e achar esse defeito é no dia a dia que vocês vão se matar e encontrar eles beleza? aí depois que aprende aí é mole por isso que é que ele faz o que eu falo pensa que é fácil, é difícil pensa que é difícil, é fácil aí depois que aprende, é fácil mas depois quem não pegou o macete vai se matar e não consegue porque é que mais como eu falei que o meu aparelho de teste é o multímetro vai ter esse tipo de situação que nem o multímetro resolve é você que tem que resolver é desse jeito é o famoso pepino grosso pepino grosso mas bom, eu estou com dois ovos aqui uma é de cobalha para fazer o cobalha eu já sei qual é a situação aqui já porque a pessoa pagou duas visitas a pessoa pagou duas visitas e eles também não tem culpa porque isso não está em manual não está nada é na garra vocês tem que aprender essa regra é na garra muitos técnicos aí sabem os veteranos aí já pegou já passou por isso se matou e resolveu porque isso aqui acontece com várias coisas não é com válvulas eu coloquei as duas válvulas aqui para não colocar um monte de coisa isso acontece com motor termo atuador atuador é uma enfermidade de coisa aliás até 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 clareou a memória já até falei do negócio do do fio entupido o fio quando rompe por dentro você passa o multímetro lá e ele está assim eu já falei quem acompanha o canal de ponta a ponta já sabe você passa o multímetro ele está assim aí na hora que começa a funcionar que pega um certo tipo de aquecimento ainda tem essa só ligar lá ele já aparece não ele aparece a hora que ele quer não tem isso ainda tem isso aí você coloca o multímetro aí que quando chega um certo ponto de delatação ele delata aí ele abre o aparelho para o aparelho para o motor ou alguma coisa que esteja naquela situação lá acontece isso quem assistiu esses vídeos aí sabe que eu já falei sobre isso aí é o atuador por isso que eu fiz também esse vídeo de atuador também que eu faço eu coloco uma mola acho que eu fiz aqui acho que eu fiz aqui coloco uma mola para ver a resistência do danado porque aquelas engrenadinhas alguma coisa começa a falhar aí na hora está bom mas depois começa a reclamar a reclamação foi a coisa que só no dia a dia que vocês aprendem beleza depois daqui o multímetro dois rabichos instalados que é para as duas válvulas certo aí eu vou mostrar o famoso defeito que nem o multímetro que ele que é o chefe ele não detecta é você que tem que fazer essa declaração do que está acontecendo entendeu mas bom esse tipo de situação aqui eu vou fazer o teste depois eu vou aqui a válvula 110 aqui é 110 110 ela é de 97 097 a 120 120 e poucos K11 a medição é K11 nessas válvulas de emissão 127 né de 097 a 1 e 27 K11 a 220 é de 3 e 3 e 33 é 4 e 44 é mais alta 220 pronto vou colocar o multímetro aqui você vai ver que você vai ver as 4 peças funcionando aí como eu falei que a pessoa pagou 2 visita naquelinha também não tinha culpa chegaram lá testaram esperaram fizeram as operações a marca trabalhou numa boa só que quando a mulher começa a meter o pau mesmo trabalhar mesmo direto 2, 3 operações e aí começa a aparecer esse problema o cara não vai ficar lá esperando 3 operações 2 operações não vai aí vem a reclamação pagou a visita e claro depois chamou o outro a mesma situação aí terminou sobrando para a bagaça quando ela falou situação lá que a máquina abastecia aí com certo tempo ela não abastecia eu já matei a charada porque eu já conheci já conheço o problema é isso que você tem que captar a mensagem você já conhece o problema você já vai fazer essa o que eu vou indicar para vocês fazer amanhã depois que aparecer essa situação aí vocês estão tranquilos beleza foi 0,97 a 1,20 e pouco a 1,27 aí coloca aqui o meu tempo na escala a K11 20K certo 20K vou testar as 4 válvulas aqui 3 bobina está boa é só uma que está com problema que é a válvula principal certo vou colocar na primeira 1,6 está dentro isso aí varia de válvula de fabricante para fabricante tolerância de multímetro para multímetro mas tem que estar dentro dessa faixa aqui dentro de 0,97 a 1,27 certo 1,6 e 1,7 está dentro aí vem a outra 1,10 e 1,11 certo estão tudo dentro foi pronto agora vou o multímetro funcionou aí você coloca ela para encher ela vai só encher aqui vocês não vão ver ela encher porque ela não vai fazer barulho vou colocar o radicho aqui numa essa já está ligada essa já está ligada e vou colocar na que está com problema já marquei ela aqui para ficar mais fácil está todas as duas está todas as duas energizadas certo vamos mostrar vocês estão vendo aí vamos mostrar a dúvida aqui não deixar dúvida aí volta para o 750 certo 116 e 116 todas as duas trabalhando só que acontece o seguinte o tempo que ela vai ficar aqui para ela desligar nem eu sei nunca coloquei as duas aqui tivesse deixado só uma só eu ia sentir mas vou colocar a mão aqui 8 e 44 eu vou deixar para vocês verem o tempo quem vai dizer o tempo que ela vai desligar é ela aí é o que você as duas pessoas que foram lá colocaram ela para encher naturalmente a água de rua enche rápido fizeram todos os testes mas começou a trabalhar tudo aí o defeito a pessoa o cliente quer saber se vai resolver o problema aí você quer o moral da história com esses tipos de aparelho aí motor tantas coisas laula atuador esse negócio elétrico vocês tem que fazer uma carga direta nessa para ver a resistência dela espera uns 10 minutos uns 10 minutos ela vai ter que abrir se tiver BO vai ter que abrir senão não abre olha estou com a mão ligada não dá para fazer barulho aqui tá dando para fazer uma vibraçãozinha não ó tá aí aí você fazendo um aquecimento que eu sei quando a pessoa sobrou para mim essa balhaça eu já fiz isso aqui porque todo mundo nós anda com rabicho eu já falei que a gente anda com rabicho na mala de ferramenta fazer teste de motor direto capacitor várias coisas né direto você já joga direto esse teste aqui mas não é só chegar lá jogar espera um minuto não espera mais ou menos uns 10 minutos aí você lá abre o bico você vê que está as duas ligadas tá vendo na hora que ela desligar você vai ver aí é o tipo de defeito você mata a charada e está resolvido aí quando eu cheguei lá que resolvi que os caras até fizeram os testes ficaram esperando a operação e tudo a mulher ficou desconfiada aí chegou já vai para o tipo eu fiz esse tipo de teste aqui eu já vi falei para o pobre naquê qual é a válvula eu coloquei a outra válvula ela apagou até desconfiada não está na garantia qualquer coisa eu devolvo o seu dinheiro e troco o outro e resolvo o problema pronto esse tempo é ela que vai dizer não vai durar 10 minutos já está com 8, 3 11 mas daqui a pouco ela abre para que se fosse um nível baixo água de rua né forte já tinha estava funcionando o aparelho mas vários eletrodomésticos motores esses negócios tem que para testar para ver a capacidade da resistência dela não é com o motivo com o aparelho de teste que vocês vão conseguir é o dia a dia que vai te ensinar a fazer isso certo eu estou trabalhando estou trabalhando aí o que acontece esse tipo de válvula por exemplo essas bobinas eu já abri várias elas porque quando eu pego eu não vocês que querem aprender mesmo na garra vocês quando pegam esse tipo de coisa vocês tem que abrir para ver o que tem dentro eu já abri várias elas não tem protetor térmico as eletrobombas tem protetor térmico motor tem protetor térmico vários aparelhos tem protetor térmico para quando chegar em um certo aquecimento desarmar aí é a função do protetor mas só que esse tipo de bobina aqui não tem protetor a não ser que seja essa que esteja com protetor fantasma fantasma não tem nem espaço para colocar uma mão eu já abri várias não veio protetor pois você vê é como se tivesse uma bobina que tivesse com protetor aí é um dos caras que se mata tem vários pepinos aí que é difícil não tem manual não tem não tem manual não tem aparelho de teste para testar é na prática e na garra que você tem que se virar não é só alegria não é tristeza está vendo o barulho então vamos ver vibrando aqui a 13 a 8 já 5 minutos já daqui ela fala que eu vi demorado tem que mostrar é fogo a gente é os dia a dia da gente mecânico qualquer coisa enquanto está prendendo um cada um fica de boca aberta mas pode pode quando eu aprendo é fácil acabou desligou desligou coloquei aqui a outra que está vibrando desligou agora vou lá com o motinto agora aí você vê o defeito tirou 14 com 8 deu vou fazer as pontas agora vou nela de novo 0 está no 0 e a daqui não está boa 1 e 10 e aqui 0 vê o defeito é isso o defeito o tempo que levou 14 8 7 minutos 7 8 começou com 8 7 minutos olha agora aqui ela só vai voltar a trabalhar desligar aquecer voltar ao normal agora que ela quer nem eu agora vou para aquela lá vê o tempo que essa daqui ficou o dobro ficou o dobro está super quente ela vai dar alta alta vai dar alta aqui está super quente olha lá 1 e 29 certo 1 e 29 e a outra é 1 e pouco 1 e 10 1 e 7 está fria 1 e 6 está fria aqui está super quente 1 e pouco 1 e 28 1 e 27 está dentro está dentro está no pau ficou o dobro dessa daqui depois aprenderam mais uma é desse jeito tem pepino também pela frente não disse quem sabe porque você não vai saber porque todo dia você vai aprender uma eu peguei as válvulas aqui mas pode ser qualquer outro tipo de coisa certo o teste correto você coloca e larga lá fogueira e deixa uns 10 minutos olha lá vê a resistência dela se ela tiver com problema ela vai abrir o bico certo isso eu aprendi da época das antigas das tempos antigas que tinha magnético os magnéticos certo costumava fazer isso também você chegava lá funcionava na hora dava as costas ele voltava não estava funcionando você chegava lá testava o vidro garçado estava funcionando depois era as bobinas lá com esse tipo de defeito valeu eu espero que tenha valido a dica Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguá Uruguai Argentina um abraço com o final de semana valeu